Aí, é pra ganhar isso aqui, hein, mané. Porra. Eu só jogo pra ganhar, hein. Se eles perder já sabem, né? Culpa do... Judo Gerplay. Aí, vamos lá. Gerplay? Do Youtube? A gente caiu na cúbia com o cara lá e... O cara é mó humilde. Manda salve ele, salve. Quando o nego fala que é fã do Renildo, o Renildo, porra, manda o cara logo se fuder. Pior que a minha viada. Quando é meu fã, eu falo pra me desenrolar a prima. Não, quando é teu fã, ele fala E aí, viado? Não, é? Nego, os meus fãs estão todos otários, mano. E aí, ele é o seu viado? Porra. Tem muito loot ali, ó. Não, mas é fora da safe. Não, e daí? O safe não vai fechar agora? Nossa, onde a gente tá aí? Eu tô indo no bagulho verde ali, ó. Bora aí, ô filha da pô. A menina nunca ficou muda, viado. Quem? Ficou muda. Quem ficou muda? As cor muda. Fala verde, mas o verde é de outra pessoa. Não, verde e azul aqui, rapá. Aqui é verde e amarelo, tá vendo você errado? Não, você que é aloprado. Pô, antes era bom que eu dirigir o vizinho antes, velho. Tem que dar pra ver os caras perto. É, mas daí você não escolher onde você cair, né? Isso aí você não fica muito separado, velho. Porra, mano, eu fico puto. Eu não baguncino de merda de equipamento, cara. Aí vem um cara pega um arco e me come o meu cu. A gente só tava vindo equipamento nos baúzinhos quadrados, velho. É, agora vêm todos. Peguei a espada do N-box. Porra, peguei a arma do Genos que é uma arma do Talos. Não entendi porra nenhuma, velho. Porra, tem que... Agora a raridade é encontrar equipamento... Quebrei bota que eu não tinha, velho. Eu sou muito idiota, mano. Tem que estar lá sozinho, ó. Entendido assim, rapaz. Ele é assim, depois. Eu vou estuprar ele aí e vai ficar bolado. Tô no lado dele, cara. Eu não vou quitar. Nem eu. Só se eu morrer. Ó, deixa o G-Play separado lá, velho. Se ele morrer, a gente sabe que tem cara perto. Ó o outro roubando meu loot aqui, sai. Tem uma faca aí, ó. Caramba, pegou a porra da... Filha da puta. O cara me entra na porra da minha casa, pega a porra da shotinha maneira e... O G-Play me dá uma faca. Aí eu vou pegar a barrigada do Merck. Ó, tem uma doze aqui, Henrique. Tá sem arma? Não, tô quase já. Eu quero a doze verde. O G-Play tá sem arma. É branca, quebrei. O G-Play tá sem arma. O G-Play tá sem nada, rapaz. Olha o loot dele. Deixa o G-Play lá separadão, velho. Mas ele é... Eu sou fã dele. Tem que ajudar ele. Ih, mané, que porra de... Ih, achei bagulho do... Torretinha do Merck. Vai querer alguém? Ou posso quebrar? Eu quero, eu quero, eu quero. Tá aqui, ó. O verde. Eu que joguei a porra. Pô, trinta segundos de cuidado essa porra aqui, né? Ah, vou pegar essa porra pra me botar no três aqui. Ah, o F do bichinho pode cancelar agora. Peguei o passo fantasma do G-Rock. Pode cancelar agora o passo fantasma. Antigamente podia não. Ih, daqui a pouco vou fazer ele andar, hein. Porra. Pô, não achei uma peita ainda, velho. Vai, me dá uma peita aí. Porra, jogo. Ai, me deu. Alguém tem capacete verde? Não tem? Eu não. Tem aqui nessa casa aqui. Tem um arco da Cassia aqui. O susto. O susto. Aqui, ó. Caralho, olha o cuidado dessa porra, viado. É alto. É, trinta e cinco segundos. Maluco. É alto. Deixa eu ver o cuidado do pass on time aqui. Dezoito. Pegar o totem do G-Rock é legal. Esse aqui é bom pra quem joga, né? Totem do G-Rock. Ó o da luteada aqui que eu tô dando. Porra, peita cinza, luva cinza. Tô com cem já. Onde que é a porra da forja aqui? Vou forjar. Ó, vou botar um bagulho pra forjar, hein, neguinho. Deus pensa aí. Não. Eu faço armadura já. Eu tenho cem. É mesmo, é melhor eu fazer armadura, né, velho. Armadura que achou quanto? Vamos ver agora, ó. Eu vou te escolher 50 antes. Agora pra reparar tem que reparar aqui também. Armadura aqui 70, velho. Porra, vai se fuder. Ih, agora você escolhe a parada. Agora já tem certas paradas que dá pra fazer, mano. Já vem um item específico? Ih, tem que custar mais de 100, mano. Aí, até agora 125. Deixa eu pegar 125 aí que eu vou... Ah, tô com 110, é isso mesmo. Já eu faço uns bagulho melhor aqui. Pô, pra mim eu peguei 100 e já vim aqui correndo já. Tá? Ué. A gente tá aqui picando essa bugada. Deu uma largada linda aqui, velho. Fazer 25. Fazer uma armadura, porra, de ouro. Boa, tá caro, hein. Por favor, já rouba o bagulho, hein. Ó a bota verde aí. E o Nix quebrou. Fofofotinho, não vai entrar na minha casa, caralho. Iiii. Nem perguntou ao seu amigo que eu precisava da bota verde aí. Já fui no X. Porra. Aí caiu um item lendário e aplica o X. Não dá pra quebrar. Deixa eu defender meu item lendário lá. Que tem uns malucos aqui, Zé Lutinho. Já tá lá rodinho. Ludiando lá minha lendária ali, ó. Que porra, mané. Quebraram o pezinho verde, mané. Não tinha não, mané. Aí. Caralho. Caralho, mano. Aí eu todo inocente. Segurando torretinha verde aí pros outros. Caralho, mané. Que da hora. Lendária é 125 e roxa é 70. É. Acho que roxa não dá mais pra lutear, não. Não, tiraram roxa, mané. Mas dá pra roxar cinza e verde essa porra. Ah, mas tem que ter uma coxinha pra fazer ainda, ó. O quê? Uma coxinha. Ah, um capacete lendário. Vou fazer um peito roxo, cara. Porra. Um peito roxo também, mano. Eu fiz um peito dourado. Ah, e muda agora, tá vendo? Tem que ter uma calça. Ah, o Renix fez, foi pra ombreira. Fez uma calça, não foi? Eu não, tô fazendo peito. Ué, é que quando mudou foi pra ombreira. Vou fazer um kit de reparo desse pra ver como é. Ah, mas eu acho que vai reparar na hora aí, velho. Não. Tem um martelinho aqui e tu deve... Aí ele fechou da gente, caralho. É, mano, parece que tu terminou de lustrar a parada aqui. Caralho, fechou muito a minha velha. Fechou mesmo. Tô até com medo. Que rico a ser um mililitro. Se dá pra quebrar, se dá pra quebrar. Não quebra essa porra não, velho. Tem um peito verde aqui, cês tem verde? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho dourado. Eu quero pé, mano. Aí eu tô com o 3 de marretinha aqui. Ah, se você apertar aí Olha, achei o totem do Grock Se você apertar no botão lá, ele muda a ordem Achei o totemzão do Grock Tem vindo nego aqui, tô vindo Tem nego aqui perto de mim, cara, tô vindo Tem nego perto de mim aí, tô vindo Tem nego aqui, velho, tem nego aqui, porra Vem pra cá, caralho Ah, eu não, tô trocando Olha onde a gente tá e olha se você tá Agora eu fuzi Tem muito cara aí, dois caras em cima de tu Eu derrubei um já É outro, um virou pinto Tá muito meado atrás da água, tá sem colete pelo menos Tem um da esquerda ainda Tem um da esquerda Tem um da direita que tá meado, tô mirando da esquerda Eu vou tentar pegar um flambo aqui da esquerda Que aí eu saio lambendo geral Tão aqui dentro já Tá sem colete da esquerda ainda Muito meado, dois tirinhos eu tô matando Matou? Ai, o cara não cai não Eles se curaram ali dentro Tá atrás de mim aqui, ó Vai, vem, vem, bota a cara aqui Tô aqui dentro da casa Tá aqui comigo o outro Tá aqui do outro lado Boa Boa, boa Ah, atrás, 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 atrás A gente naipou Consegui pegar porra Eu saio de cavalo Derrubei ele Tá muito meado, velho Um tirinho mata Ih, vou pegar essa arma dele aqui, meu parceiro Pô, sai que ele bebeu no perna não, hein Deu no pé aqui, velho Pegou o cara, Nix Não, ele deu no pé Porra, deixei ele muito mal, hein Porra, mané Fica sozinho Você pode ver ele morrer todinho No reparo, esqueci de saber Visite negocinho Eu vejo fechado, hein Tem que pegar o martelinho Eu ganhei três martelinhos Usa com X De H, não? Não, H é colete Ali, ali, você não tá do opinião Ah, o lendário tá no mapa Ele caiu Eu naipei ele Porra, mano, é um tiro, uma recarga, viado Essa boot action Deixa eu lá atrás nisso, maluco, tal Porra, não gostei dessa sniper, não, velho Um tiro recarrega? O drop fica marcado no mapa Olha esse gramado do gado, viado Voando Onde essa porra foi, viado? Deve ter dado de alguma casa Aqui tá comigo, ó Virou gente já Tá no 345 Tá nessa casa aqui, não? Tá onde eu tô aqui, ó Ah, tá Olha lá, eu tô metendo o pé Tô vendo aqui, ó Tá vendo? Ah, mano Não acertei, não Metei o pé Eu tô atrás dele Pô, queria reparar minha armadurazinha aqui Pô, foda-se Eu fui, esse cara morreu pra um squad lá E eu vou quebrar Por causa de um morro, eu vou longe Mano, acho melhor deixar esse cara ir embora O cara voltou com 100 de vida, mano É, pode ir, vem Caiu, caiu Tá com medo Ganhou? Tá atrás do escudo, ele caiu já Bota só Filé da puta Cara, o cara não morre, velho Opa, tudo, mano Pô, essa snipe é horrorosa, cara Não gostei dessa porra, não Descansa, quer fazer snipe bolt action aí, velho Mata essa porra, Alu Eu só vi o bagulho E eu quero isso aqui, ó Pega o chave aqui, Henrique, só tem coisa pra pegar aqui Ah? Ah, maluco, acho que vamos bater a forja no deserto logo Ó, vou trocar essa snipe depois, velho Tá pra forja? Essa forja é o deserto aqui, ó Tá dentro do safe Deve tá cheio de gente Deve mesmo Só uma calma Aí o bagulho lá E o mundo acabando ali em cima Ó, vai cair drop aqui Vai na direção da forja Deixa eu ver onde que ele tá vendo Tá atrás da gente Tô vendo o drop aqui Acabou de dirigir, velho Ah, vai cair lá atrás, ó É um item só, velho E aí? Vou pra forja Vou pra forja, é melhor Boa, foge pra fabricar Acho que vai vir tudo em cima, né Tem alguma coxinha aí? Coxinha? É Porra, essa coxinha? Tem uma coxinha aí, pô Eu tenho essa porra, não Eu tenho uma Tu tem Renix Ó, o lendário caiu ali, ó Na nossa frente Ele ainda pegou já Ali é outro lendário, ó O meu de já tacou alguma coisa fora aí Tá luteado ou tu pegou, Renix? Eu peguei Porra, viado Cê tá ficando doido aí Eu peguei o bagulho, mano O arco dele Era meu, caralho Não, mané Cê pegou a parada aí, velho É aquela forja lá embaixo, viado Já vou chegar chegando Deixa eu ver se tem alguém por aqui Já vou pular por cima do mural aqui, viado Já pulei Mas tá luteado Vou fazer um lendário aqui, velho O cara ficou puto porque eu quebrei o meu pacote, viado Não, eu fiquei bolado Mas era minha porra Não, mas não interessa Foi um reparo kit Eu vou pegar essa porra aqui Dá pra fazer um item roxo Fazer um item roxo e um lendário Deixa eu pegar uma posição maneira aqui Por que o teu lendário foi menos, hein? Tu fez o quê? Não, eu fiz um reparo kit ali, ó Não Aqui, um amarelinho? Não, isso aqui é uma... Sei lá, velho É uma bagulha lendária Isso aqui é minha arma Meu irmão, isso aqui é tudo meu, viado Vocês não vão roubar meu bagulho, não Se roubar, vou dar bala, viado Não gosto de ladrão? Aí, caiu um reparo kit aqui Repara essa porra aí Ah, o Enix fez um lendário Fez o quê, Enix? Tem lendário meu, não, viado Esse aqui é meu, porra 20 segundos Ah, é do Lelé Tu fez lendário, foi? Fiz uma habilidade Eu fiz um capacete lendário Um capacete épico Ah, meu, só uma caça O meu era... Meu era... Pitoral Olha, lendário... Ah, quebrou Arma, porra Precisa do verde? Não, pode quebrar Tô muito full verde, tô vendo Hehehe É... Tem cara aí fora, tem cara aí fora Caralho Caralho, mano Tem cara aí fora O que foi isso? Eu nem vi, mano Tá em cima, tá em cima, viado Tá em cima, mano Ah, fiquei puto agora Tá em cima de tu, Zee A gente nem ouviu espaço, né, maluco? Não Não tem como eu subir, não Eu só vou por fora Caiu, caiu, vai Tem uma arma da Viva lendária lá, gente Ih, tem um bagulho arma lendária aqui, ó Tem uma arma da Taira lendária, velho Tem uma arma lendária da Taira, velho Máximo arma, onde fazer? Tu tem luva roxa ou não? Não Bota, na verdade Não Vamos fazer mais coisas aqui A arma da Taira aqui, ó Onde eu tô mirando Tu tem... Tu tem peita? Tem peita dourada? Não É roxo Mano, eu vou pegar essa arma do Vita aqui e botar no lugar do... No lugar do Bunker Fazer um capacete lendário aqui Mano, eu vou ficar lá no alto, velho Vou ficar dando mole não Ah, velho, eu fiquei puto Pega ali, pega ali, ó Ah, não, é o bagulho de Berk Torreta Ih, mas quem botar aquela torreta ali, velho Não fio, não Eu acho que foi esse cara aqui Mas o bagulho não sabe, tem que subir Ele tava aqui, né, velho Aí Alguém trocando aí, ó É um Ziga aí, foi o barulho Tá tirando na torre Ziga se espotando no mapa, hein Aí, eu... Ih, ó, luva roxa ali É Eu fiz um capacete E essa arma aqui do... E essa arma aqui do... Essa arma é da... Essa arma é da Atari Ela tá dando três em três tiros, velho Não, vou pegar Pega ela aí e vê se ela atirar rapidão Pega e atira, cara Caiu um peito aqui Ó o peito roxo aí, ó Tem não? Eu não Eu tenho, eu tenho um dourado Eu tenho uma cobra Eu vi do peito dourar pra tu, velho O capacete é meu Pô, acho que tu fez o peito e saiu o capacete Então é meu Eu fiz o capacete e saiu o peito Ah, pode fazer isso comigo também Fiz o peito e saiu o capacete Cadê os amigos aqui pra gente... Quebrar os direitos Deixa eu prestar aqui, deixa eu ver Ah, um eixo é um totem, dá Ainda fiquei puto com o local errado do Zigg O cara tava lá fora, ó Literalmente, velho Quando eu ouvi Aí ele subiu no silencioso e te matou, caralho Será que subir no Contra não faz mais barulho, não? Não, sobe não Pega no Contra, ó Ele tava aqui atrás do Remix, ó Aí eu falei, tem cara lá fora Aí ele pegou e usou o Contra quando ele subiu aqui, ó Entendi, entendi Aí, ó Tava apertando o Contra Aí o safado veio aqui e... Ó, repara o kit aí, velho Ó, lá em cima, lá em cima, ó Repara o que ele vai pegar E você repara o que ele vai pegar não, velho? Eu que fiz, eu que fiz Tu não tem, não? Tem, pô? Pega aí, pô 285 285? NW Tô nessa casa da direita, ó Sai daí, sai daí Tem outro O outro tá por baixo Deixa eu ver se ele vai arruxar na gente Usou o escudo Ó, acho que não tira a vida do escudo, não? Nossa, essa malidade tá muito grande Será que eu consigo snipear o cara do Beric? Tem um sem colete atrás da casa Tu tá com a arma do Victor? Do Beric e do Victor Aí o Victor dá pouco dano Tô usando o Totten, mano Deixa que eu vou primeiro que eu tô com o bagulho do Grock Eu também tô Tô aqui dentro da casa Tá aqui fora, mano Mil Mil, caiu, morro Tem outro aqui dentro Usaram o Totten, porra Tem onde eu tô Caiu Morro Caralho, tiramos dano nessa porra, velho Capazinho dourado aqui, mano, pra tu Cadê? Dourado é o que? E peito é dourado também Peito eu tenho Não dá pra quebrar esse dourado, mais que eu acho Não dá pra quebrar Ah, maluco Tirei muita vida dessa porra aqui, velho Tu viu? Ah, minha arma tava atirando sem de dano Vamo lá fazer mais coisa Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, tô com o máximo O máximo será que é quanto? Acho que é 200 O meu tá 190 aqui É, 200 Pô, mas repara o kit aqui, nego Não pegou essa porra Pô, que nem a coxinha, né Ah, só com... Ah, os slots que tá usado Não dá pra fazer, não Ah, eu vou fazer essa snipe aqui Deu pra fazer a armadura Caralho, eu demora, velho Ó, eu tiro Na direita, ó Tá aqui O teleporte, tá vindo a gente É, atrás da gente Deixa eu ver Tu acha que tá por cima, velho Tá por cima Tu vai fechar aqui, ó Bem atrás, ó Tá fechando já, velho Fica um pouquinho pra... Tá dando tiro Não faz mais itens, não Deixa os itens pra gente usar colete Não faz mais itens, não Deixa os itens pra gente usar colete Fala nisso, recupera o colete aí, velho Viu os itens que caiu aqui, velho Que eu tô... Calma aí, vai dar um doidão, não Tá vindo, tá vindo, tá trita, não, velho Não, não Só tô rodando aqui, pá Ó, eu já vi onde tem um cara aqui, ó Tô vendo lá em cima, né É o B1 Tá nessa casa Tem um que virou galinha Pô, o bagulho tá lá no... na nevoa Aí o bagulho te acertando aí A torre do cara ainda fica batendo, velho Um virou galinha Tá aqui atrás dessa casinha Tem uma lá no cristal Você viu que era o item aqui? Que eu tô com medo É, eu falei Batei um, mas tem um outro dentro da casa Pô, amarelo Eu vou perder minha sniper lendária Tá ali na frente, velho Esse aqui é outro Tinha um dentro dessa casa aqui, ó Será que é ele mesmo? Não, você vai fechar aquele na frente, velho Olha, ele tá pra esquerda, atrás da montanha Vamo pro safe Então Bora logo nesse cara aqui Garantir logo um kill nele, velho Tome no passo Tá aqui embaixo Aqui, ó Ih, já foi Milzão Ó, outro ali É outro Boa Eu virei o galinha Cadê o outro que tá atrás do negócio Tá ali, tem outro aqui Tem outro aqui, ó Ele tem Fica pra direita Fica pra direita Mato o pinto, mato o pinto Tem uma galinha Eu mato essa galinha ali atrás, ó Eu mato esse Cara, torre do baile Tá muito dano, velho Matou outro? Matei Tão de cima de cima Tão de cima de cima Tão de cima de cima Aqui, ó Ele tá sentado Caralho Deixa eu botar um totem Um totemzinho Calma, calma, calma Que eu tô sentindo sem nada Virou pinto, virou pinto Só tem ele, só tem ele Só tem ele Vai ganhar? Ganhamos já Então mata aí Que eu tô usando bagulho Ah, é isso mesmo? Vou ganhar? Eu vou ganhar na minha primeira gameplay? É isso mesmo? Matei sete Matei quase Mas você matou sete Você roubou eu e o Renilda Aí, ó, gostei Assim que eu gosto de jogar, Renilda Porra Isso é gameplay de verdade É Tchau Tchau